Separei e já casei de novo, né? Já? Já, tá? Valem, senta o dinheiro. Já casei de novo. Separei e já casei de novo. Mas também parece que foi agora, mas... Já vai fazer três anos que eu me separei, né? É porque o que aconteceu... É que a pandemia parece que tudo foi um ano. Lance foi o quê? Eu me separei... E ficou... Eu me separei uns dois meses antes da pandemia. Me separei e ficou aquela coisa... Só que essa separação, a pandemia, foi um separar de... Ela foi morar em outro lugar, mas estava em casa sempre. Filho, aquela coisa toda. Por causa da pandemia e tal. O ano passado... Aí teve um bafafá lá com a gente, debatido de briga e tal. O ano passado foi isso. Foi aí que pareceu que eu tinha me separado, entendeu? Mas eu já estava há dois anos quando isso aconteceu. Quase dois anos. Aí ficou nisso. Aí entrou no reality. Aí a coisa veio... Saiu mais e todo mundo... Porra, separou. Não, já estava separado há muito tempo. Mas é ali que deu realmente aquela mídia toda. Foi, entendeu? Foi quando apareceu a parada. Mas eu já estava separado há muito tempo. E aí está tudo bem. Agora está tudo bem. Agora, agora sim. De dois meses para cá, está tudo bem. No sentido de ter o convívio, de conversar e tal. Porque antes é o que eu te falei. É casamento. Você não quer trocar ideia. Você não quer falar. Você não quer ver. Eu acho estranho. Quando a galera terminou muito bem. Fala, mas estava tudo tão bem. Porra, por que terminou? Aí eu falo, porra, não. Mas mudou o amor. Virou. Eu falo, porra, tem que estar muito evoluído. Eu fiquei sete anos. Porra, eu falei, o dia que você parar aqui em casa, porra, metade da casa vai pegar fogo. Os carros, ela vai quebrar tudo. Porra, vai voar pela janela. Não vai ser assim, porra. Vamos fazer um texto, não sei o quê. Falei, porra, aqui em casa eu acho que nunca vai ser assim, não. Que foi o que aconteceu ano passado, né? Que eu não vi o mesmo Rodriguinho e você falou, meu, é só bomba. Meu Deus do céu. Era bomba, era briga internet, era não sei o quê. Aí quando zerou, eu fiquei oito meses conversando por e-mail, mano. Só por e-mail. Não tem WhatsApp, não tem telefone. O e-mail. Ah, não sei o quê, posso buscar criança? Tudo por e-mail. Aí agora, de um tempo pra cá, assim, que eu falei, não, vamos trocar ideia. Ativou até de novo notificação do e-mail no celular. É, vamos conversar. Nem ver mais, né? É, vamos conversar de novo, porque vamos começar a falar. Porque temos dois filhos, né? E eu já tava casado, já tô vivendo com outra pessoa. Quantos anos tem? O quê? Esses dois. O Jaden tem dez e a Aretha tem dezessete. São quantos, total? Cinco. Cinco. É o número que eu falo que eu quero pra minha esposa, ela fala de jeito nenhum, cara. Ela falou que queria três. Aí agora que teve dois, ela falou que nem três mais ela quer. É que pequeno é fogo, né? Agora, com o meu mais novo, tem dez. A Aretha tem dezessete. A Vitória tem quinze. O Gabi tem vinte e três. E o Júnior tem dezoito. Aí tá tranquilo, eu tenho um monte de amigo. Eu tenho um monte de amigo. Minhas filhas, meus filhos são amigos, né? Eu tenho minha neta agora também, né? Eu sou avô do Gabi. Já tenho a neta. E aí, neto aí é outra viagem, cara. O neto é filho do seu filho. E assim, o que meus pais falam aqui é melhor porque você tem a parte boa do amor e não tem a preocupação, aquela da criação, aquela coisa, meu irmão. Não, não, não. Deu problema, mãe. Tem que pagar os colégios, tu olhar e falar, putz, é mais vinte anos de boleto que eu vou ter pela frente.